Júlio! Boa noite, Cassiano. Muito frio aí, muito frio aqui. Acho que está 14 graus agora, mas de manhã estava 11. Está tenso, assim. Para mim, não é agradável. Ele continuou aqui falar da azul versus o dólar. Então, não tem o que falar da azul versus o dólar, certo? A azul tem ali parte dos custos que têm vínculo com o dólar. A engenharia financeira com a qual eles lidam com aquilo é um pouco mais complexa de pensar, mas o ponto é que o movimento do dólar agora não é um movimento estrutural do Brasil, certo? O movimento do dólar agora é claramente causado, pura e simplesmente, pela necessidade que o executivo tem de atuar com lacração com o mercado financeiro, certo? Ele não quer dar o abraço ao torcer, ele quer mostrar que quem manda é ele, batendo o peito. Eu não sei o que é que lembra, mas o populista é sempre assim, você entende? Eu não sei o que é que lembra do Bolsonaro levando o STF até o limite, fazendo a última que ele fez antes de recuar, foi o quê? Foi a manifestação lá onde ele falou do Alexandre de Moraes e depois teve que chamar o Temer para tentar resolver através de cartinha para o STF para aliviar a pressão. Por quê? Porque o populista faz isso, eles ativam base dessa forma, certo? Criando um inimigo, batendo no inimigo e tentando agitar naquela direção. O Lula faz isso mais consistentemente com gente que ele chama de elite, rico e o mercado financeiro que ele joga meio que no mesmo pacote. Então é basicamente isso, certo? Você está trabalhando para ativar a base. O quão positivo é ou não é? Eu acho que é contraproducente, mas eu não acho que desse ponto aí é muito lógica, não. Mas não é a primeira vez que ele tenta, ele sempre tenta. Ele tenta falar e emplacar as coisas que ele quer do jeito que ele quer, que eu vou mudar. É a mesma dinâmica que teve com mudança da meta de inflação, certo? Lá atrás a gente teve a mesma questão. Falou mal da meta de inflação, começou a afetar mercado, começou a afetar a inflação, começou a afetar, desculpa, dólar, tá? E aí ele continua falando para tentar forçar mais. E aí ele continua falando para tentar forçar mais. Até a hora que ficou completamente sustentável o CMN lá, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, se reuniu, não mudaram a meta de inflação e ainda assim, passou um tempo agora e recentemente eles vieram falar nunca foi uma ideia, nunca ninguém pensou em mudar a meta de inflação. Por quê? Porque você não consegue tratorar a realidade das coisas. Então essa subida de dólar, eu não vejo como algo sustentável a longo prazo, o que eu vejo é que ele novamente está tentando empurrar na base da marra essa narrativa besta de quando eu botar o novo presidente do Banco Central, vai ter uma nova filosofia, que o Banco Central tem que se preocupar com o pobre, como se esse tipo de frase vazia fizesse algum sentido. E aí cada vez que ele vai tentando fazer isso, ele vai um pouco e aí tenta recuar. Ele tenta de novo, aí tenta recuar, porque tem mosia, porque é populista. Então esse tipo de coisa eu acho que é o que está afetando ali, eu acho. Você tem ali como mostrar a dinâmica de correlação forte, de causalidade forte. Esse tipo de coisa é o que está afetando o dólar. Mas assim como durante o período lá do início da Guerra da Ucrânia, o petróleo foi para 130 dólares quase, o barril, e teve que voltar, por quê? Porque não era o pânico generalizado e daí parte desse pânico vem ajudado pela galera especulando, isso daí não é. O preço que eu vou ter de longo prazo. Então assim, ah, naquele período lá, o petróleo subiu lá em cima. Se o petróleo se mantivesse lá em cima, para operações que dependem de combustível, seria terrível. Para a impunhação de logística, seria terrível. Mas não é algo sustentável lá em cima. E eu não vejo o dólar sustentável nesses níveis. Está subindo agressivamente toda vez que ele fala. Por quê? Porque estão brincando. E aí quando ele fala qualquer coisa mais leve, cai violentamente. Por quê? Porque estão brincando de tradar com o... Estão operando o Lula. Não estão operando o dólar efetivamente. Certo? Então assim, se o dólar estivesse em posições mais altas por uma dinâmica de comércio exterior entre Brasil e resto do mundo, se o dólar estivesse nesses níveis porque o Brasil estivesse com uma situação irremediável de déficit fiscal e descontrole das contas, aí sim, aí você tem um aumento de custos que é consistente, que vai ser incômodo para operações como o Azul, que dependem ali de parte de coisas que têm vínculo ao custo do dólar. Se você tivesse o preço do petróleo em níveis mais altos de forma consistente, não por causa de um susto geopolítico, certo? Você também teria aumento de custos para operações como o Azul. Mas é esse o lance, assim, a pontada momentânea por bravata política que não compõem, não altera a tese de investimento, certo? É uma questão pontual. Assim como nas análises passadas a gente falou assim, a gente tem ali uma redução do custo do queirosene de aviação, do custo de combustível lá. E lá atrás eu falo, olha, não avalio isso como sendo sustentável. Por quê? Porque aquela queda mais agressiva vinha de uma ressaca do petróleo mais alto. Então, assim, o dólar ali é relevante se você pensar longo prazo e ver a manutenção nesses níveis. Eu não vejo, certo? A gente vai ver. O que eu vejo no cenário base, o que eu consigo, olhando pra frente, essa questão do dólar, a gente deve ter o governo tentando empurrar até a hora que isso deve ficar problemático. Porque isso daí, eventualmente, vai começar a afetar mais coisa do que só... Quando ele começa a fazer esse tipo de bravata, não é um problema. Mas a hora que o dólar mais alto começar, de fato, ameaçar, se espalhar pela economia, aí a gente vai ver se ele não recua. Porque foi assim com... É sempre assim, certo? Toda vez que um populista vê, ele tenta empurrar e forçar contra a realidade. Eventualmente, a realidade se impõe. Então, assim, a hora que isso daí começar a causar efetivamente incômodo e problemas pra ele, aí vai ter um recurso sobre a coisa, certo? Mas, esse momento de período inicial, onde ele acha que ele consegue vencer a realidade das coisas com um papo, com um gogó, com garganta, vai ter algum nível de incômodo ali. Eu só não vejo como sustentável, como eu não vejo como sustentável, eu não vejo como afetando propriamente a sustentabilidade da tese de investimento azul. Então, não vejo como problema. Nesse momento, a questão do dólar é muito vinculada a uma questão política boba, contraproducente que está sendo feita pelo governo. Não vejo como algo que o Brasil agora se encontra em níveis onde o dólar está nesse negócio porque a estabilidade ou a dinâmica econômica Brasil e Estados Unidos está nesse nível. Não é. Não faz nenhum sentido. É completa e pura e simplesmente porque eles estão demorando pra dar uma solução de corte de gastos. E durante esse período ele fica falando batendo no mercado, batendo no Banco Central e batendo não é nem batendo o problema. O problema é que ele fica falando como se não fosse seguir dinâmica da realidade dos mercados. Então, ele fala de colocar alguém no Banco Central que vai alterar a filosofia. É burrada falar isso, mas assim, você pode falar o que você quiser. Fazer, eu acho, eu duvido que consiga viabilizar porque a hora que fizer algo assim, se ele tenta botar o Mântega, por exemplo, a hora que ele fizer, o governo dele está fadado ao fracasso no que tange uma reeleição. Mas falar, bravatear, ficar fazendo esse tipo de besterol, ele quer fazer, ele faz. Eu acho que contra a produção isso atrapalha a gestão, mas ele que faz. Então, assim, não vejo como problemático porque não vejo como sustentável. Vejo causado pura e simplesmente por questão falta de definição da redução do gasto do déficit que eles vão ter que tomar eventualmente ou, volto a reforçar, vai afundar o governo. A questão de ficar batendo no Banco Central que é outra parte do controle inflacionário que deveria funcionar com base técnica e não com ah, eu quero mudar a filosofia, tem que se preocupar com X ou com Y. E é basicamente isso, certo? Então, assim, frases como é o que tem que cortar o gasto no orçamento do rico. Esse tipo de frase é julgar para a torcida, certo? É um besterol sem tamanho, não tem nem... Então, assim, é o tipo de coisa que aí inflou o dólar e daqui a pouco vai ter que recuar. Mesma coisa, Bolsonaro foi até o talo. O STF continuou sendo o que o STF é. Ele teve que recuar e mandar uma carta de pedir desculpa e ponto. Por quê? Porque tem coisa que não vai fazer, não vai conseguir alterar a realidade das coisas, sinto muito, certo? Então, é basicamente isso. Não vejo o dólar como sustentável, não vejo como problemático para a tese. E mesmo que fosse sustentável, o preço do azul está ridiculamente muito baixo. Tá?